A minha voz Trago a noite e o mar O meu canto é a luz De um sol negro em dor É o amor que morreu Na noite do mar Olha, Nossa Senhora Há quanto tempo ele foi embora Parar bem longe pra lhe tomar Para muitos braços de evangelho A minha voz A minha voz Trago a noite e o mar O meu canto é a luz De um sol negro em dor É o amor que morreu Na noite do mar Olha, Nossa Senhora Há quanto tempo ele foi embora Parar bem longe pra lhe tomar 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 Vigília Rosemiris João Flênix Muito obrigado, meus queridos Muito obrigado, meus queridos Muito obrigado, meus queridos Obrigado a vocês Muito obrigado Obrigado, meus queridos